Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então, vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe. de a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então, vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. A gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, diretamente da Expo Católica. Quero acolher você aqui, nessa mesa, para participar com a gente de uma conversa muito especial, hoje, aqui no nosso Santo Flow. Deixa eu convidar você a compartilhar essa live, pegar o link aí e mandar para o maior número de pessoas que você puder. E saiba de uma coisa. Hoje, nós vamos ter a alegria de receber um dos pregadores, talvez, que mais tenha viajado por esse país e também fora do Brasil. E um dos responsáveis também por ter levantado, principalmente, a devoção mariana no nosso país, através do seu trabalho de evangelização. É, nem sempre calmo, às vezes até um pouco polêmico, mas tem o seu apostolado, a sua vida e a sua responsabilidade em anunciar o reino de Deus, sempre pautado à verdade e também com a coragem de falar de algumas coisas que nem todo mundo fala. Segundo ele, ele não queria se envolver com tanta coisa, mas tem um coração que queima na hora de falar a verdade. É ele, Anderson Reis, no Santo Flow. Chegou o dia, cara. Eu estou aqui numa alegria inenarrava. Eu decorei direitinho a introdução, não foi? Nossa, o pouco de conversa que nós tivemos ontem veio todo à tona e nós estamos aqui com muita alegria, porque, assim, sou um grande admirador do seu apostolado desde a época do Dom Henrique. Caramba. E vendo todo esse progresso com o podcast católico, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui contigo, Guto. Você pensou que eu não queria conversar com você? Você já pensou isso alguma vez, não? Não. Você pensou que eu ia ter medo? Não. Não, por causa que sempre, vendo o seu jeito desenvolvido, você se circula por todo quanto é tipo de pregador. Aham. Então, eu nunca imaginei isso nem não. Ah, que legal, cara. Muito bom. Para mim é uma alegria ter você aqui, cara. Uma alegria muito grande. Guto, toda minha. Estou, assim, com o coração em júbilo. De verdade. Que maravilha, cara. Olha, hoje em dia, não pô, né, Guto? Você já pediu para compartilhar. Tem uma frasezinha que eu sempre digo, quem compartilha e evangeliza. É verdade. Talvez as pessoas acabam não sabendo tanto. Não é like, não é views que a gente quer. A gente quer chegar no coração das pessoas, né, cara? Essas pessoas têm uma presença muito importante. Então, quem está vendo, compartilha e evangeliza, porque isso daqui é para a glória de Deus. Quando você era mais novo e viajava praticamente todos os dias, você tem ideia de quantas pregações você fazia por mês? Chegou a fazer? Não, Guto. Assim, eu estava conversando com o pessoal da sua equipe, eu tenho um temperamento primário. Então, assim, eu não guardo tanto essas coisas de viajava. Mas, Guto, eu rodei. Mas muito. Teve dias de eu fazer nove pregações. Num dia... Não, não. Pelo amor de... É. Lá em Goiânia, na festa de Nossa Senhora das Graças. Certo? Na hora, pregação, a gente lá, ó. Ah, cara. Que força. Nove pregações. Nove pregações. Um dia, começou de manhã e terminou quase tarde da noite. E ainda depois a gente foi lanchar. Caramba. Graças a Deus. Graças a Deus. Como que é a sua vida, cara? Você nasce numa família católica e nasce por onde? Guto, isso é muito importante. Qual a cidade mesmo? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Hoje eu estou morando em Jaú, mas eu sou de São Paulo. Eu não nasci de uma família católica. Os meus pais eram seguidores de falsas doutrinas. E quando a minha mãe engravidou... Falsas doutrinas? O que você fala? A minha avó era espírita. Ela era fundadora do centro espírita e a minha avó, por parte paterna, era fundadora do centro de Macumba. E eu costumo falar por aí que se Macumba fosse bom, não chamaria Macumba, Guto. Chamaria Boa Cumba. Ai, gostei. E aí, aconteceu que a minha avó, Guto, a minha avó que era médium lá, ela disse assim, Isabel, o Anderson vai ser um grande médium espírita. Caramba. Consagra ele às entidades. E eu fui consagrado aos demônios dentro do bem da minha mãe. E assim, que é interessante, Guto, uma coisa que eu sempre falei nos meus discursos, porque isso é sério, as pessoas precisam entender. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, o profeta diz, antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. A chamada para a nossa vida, ela não acontece nem no nosso nascimento, primeira infância, adolescência, não. Deus vocaciona antes, porque ele não tem tempo. E o Santo Antônio Maria Clarete, ele disse que o demônio, olha, isso é muito profundo, a inteligência que ele tem, que é absurda, ele vendo como a mãe se comporta, ou como a criança se mexe dentro do ventre, ele já tem noção do tipo de fruto que aquela criança pode dar, principalmente para a glória de Deus. Olha, e o Santo Antônio Maria Clarete diz que ele começa a trabalhar já nesse tempo de gestação da mulher, para tentar destruir a vida da criança. E eu fui consagrado aos demônios dentro da vida da minha mão, porque Satanás já sabia por uma inteligência muito grande que ele tem, porque ele não é Deus, mas prevendo o que poderia acontecer. Graças a Deus, a minha mãe se converteu, houve todo um processo maravilhoso, mas eu vim todo de uma família que não tinha absolutamente nada a ver com os irmãos. Eu sou filho único, eu tenho um irmão por parte de pai. Certo. É, eu já tenho raiva desse negócio de ter filho único, já estamos esperando o quarto, tá? Ah, é, ué. Tá olhando aí, já estamos indo para o quarto. Você acha que foi para você um beijo ser filho único, foi? Ah, Guto, assim, essa questão da prática das virtudes com outros irmãos, de você ser livre do egoísmo, de você ser tudo para si, até um pouco de mimo, isso daí me atrapalhou um pouco, porque depois você tem que adquirir na marra, nas virtudes. Eu acho que se eu tivesse outros irmãos, essas coisas seriam melhor trabalhado dentro de casa, não somente por uma questão de fé, mas também por causa de convivência também. Você estando nesse ambiente, isso daí me prejudicou um pouco, né? Mas a gente vai pedindo a graça de Deus e vai modificando as coisas. Agora, você nasce num ambiente desse, como é o início da sua infância, logo quando você nasce aí, a primeira infância, era uma família que consequentemente, consequentemente não, que razoavelmente convivia em paz, mais ou menos, como que era aí o início, logo o nascimento e a primeira infância do Anderson? Eu gosto muito de falar disso, porque embora os meus pais não fossem pessoas de fé, eles tinham virtudes humanas. Minha mãe casou com um homem que ela amava, então ela desejou muito ser mãe e eu fui muito bem-quisto, tanto para o papai e pela mamãe. Então essa questão de papai chegar do trabalho, brincar comigo, aquelas brincadeiras mais comuns, por exemplo, bolinha de gude, carrinho, essas coisas, a fé da minha mãe, isso tudo foi muito maravilhoso, eu recebi muita presença, amor e afeto, mas a coisa degringolou quando eu tinha 3 anos de idade, 3, 3 anos de idade, porque houve a separação dos meus pais. Ah, nossa senhora, e aí? Minha mãe foi num encontro de casais com Cristo, só que na verdade, Guto, ela meio que caiu de paraquedas, porque ela não estava com crise conjugal, as coisas estavam bem, não fui convidada, vamos lá. E a mulher começou a dar um testemunho muito bonito, de um reajuste conjugal que ela teve, mas uma coisa boa, porque o marido foi embora, não, quem foi embora foi meu pai, o marido da mulher virou cachaceiro, adúltero, batia na mulher, e porque ela amava, ela trouxe ele para Cristo pela fé, pela oração. Aí o homem entrava, e o pessoal fazia oração de perdão, chorava, e minha mãe chegou para a mulher e falou assim, olha, mas minha vida é cordivosa, eu tenho um casamento muito bom. Conversa vai, conversa vem, a mulher pergunta, quem que é você e tal? Ela foi conversando e falou, mas tem uma coisinha que eu queria te falar, eu sou católica, apostólica e espírito. A mulher falou assim, isso daí não existe. Pegou a Sagrada Escritura e começou a evangelizar a minha mãe, mostrando as passagens bíblicas de Deuteronômio 18, falando sobre a ressurreição, e pela graça de Deus, a minha mãe adere a Cristo, se converte e começa a ter uma vida inserida na fé. Olha isso. Só que, Guto, tem um monte de passagem bíblica, aí é até bom o pessoal entender isso daí, porque com muita teologia da prosperidade, isso daí contaminou a vida de fé das pessoas. O livro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, vai dizer, quando entrades para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor e prepara a toma para aprovação. A gente também tem Jó, capítulo 7, verso 1, a vida do homem sobre a face da terra é uma luta. Tem João 16, 33, que o nosso Senhor vai dizer, no mundo, vós haver de ter aflições. Qual que foi a aflição da minha mãe? Ela começa a seguir Cristo na igreja, meu pai não. E ele comete um adultério e vai embora de casa. Caramba! E foi uma situação difícil para minha mãe. Por quê? Porque a minha avó falava assim, você estava aqui no centro, as entidades estavam te abençoando, agora você está amaldiçoada pelo Deus dos católicos. Meu pai foi embora, a minha mãe estava sem trabalhar porque ele sustentava. Então passamos fome, privação econômica de verdade, muito sofrimento. Só que o meu pai, Guto, era o meu herói. Quando ele chegava em casa, eu começava a pular no berço porque eu queria brincar com ele, eu queria a presença dele. E quando ele foi embora, começou a dar uns efeitos psicossomáticos muito grandes na minha vida. Aí teve um dia que a minha mãe contou assim, que foi interessante porque meu pai não ligava mais para mim, Guto. O pecado de impureza é muito terrível, irmão. Ele não é o pior. Ele não é o pior, que é o conto do sexto mandamento. Mas ele debilita a caridade no homem. É verdade. Porque ele só quer prazer. Então a paternidade exige sacrifício e ele nem liga mais para essas coisas. No caso do meu pai, querendo sair com um monte de garotas e curtir essa juventude de maneira impura e tal. E como ele não ia em casa, a minha mãe disse que um dia eu fiquei doente, com diarreia, dor de cabeça, vômito. E a minha mãe não tinha dinheiro para me levar ao hospital, ligou para o meu pai. E no momento de lucidez ele foi me buscar. Quando ele entra assim em casa, eu pulei no colo dele. Comecei a brincar com meu pai, pegar bola de capotão, algumas outras coisas assim. Meu pai olha, Guto, pra minha mãe e diz assim, Isabel, você disse que era para que eu viesse pegar o Anderson porque ele estava doente e ele está sob serelepe, brincando. E quando eu vou dar os meus retiros, eu falo assim, eu não precisava, Guto, de ir no hospital, ser medicado, estar nos braços de um médico, ser internado. Ao subir no colo do meu pai e ter uma melhora repentina, o que eu não consegui verbalizar com palavras, eu disse com o meu corpo pra ele, Papai, eu não preciso de médico, eu estou enfermo por falta da sua presença, por falta do seu amor. E ao pular no seu colo, estar no seu colo, ter uma melhora repentina, significa que o meu remédio chama-se Amor Ender. O que aconteceu mesmo depois daquilo? Ele não voltou. Os finais de semana ele me pegava, em casa, me levava pra escolinha. E aí onde ele chega, ele começa a me dar conselhos morais. Filho, respeite os professores, seja um bom aluno, coisas boas, Guto. Sim. Eu falei assim, papai, eu vou fazer tudo isso que o senhor está me pedindo, mas eu também quero te pedir uma coisa. Ele falou o quê? Falei, pai, volta pra casa porque eu sinto muita saudade do senhor. Guto, eu tinha por volta de três pra quatro anos, era muito novinho mesmo. E o meu pai falou assim, não Anderson, eu não vou voltar porque eu não me dou bem com a sua mãe. Por que que eu falei que degringolou, Guto? Porque, assim, veio com uma vingança sobre a minha vida, no sentido de que, se o senhor não volta pra casa, por que que eu tenho obrigação de lhe obedecer? Entendi. E pra ferir o meu pai, eu comecei a dar muitos problemas. Mas novinho, cara. Novinho. Com três pra quatro anos de idade, eu fui expulso da minha primeira escola, Guto. Ah, caramba. Degringolou, degringolou mesmo. Aí eu expulso da escola com quatro anos? É, chamava ali, era maternal. Aqui na Zona Norte de São Paulo, inclusive, muito próximo desse local que a gente tá aqui na cidade. Ah, é? Ah, entendi. Que o bairro do Emirim, aqui na Zona Norte. Fui pra uma outra escola na mesma rua, Guto. Chamava Caracol. Expulso também. E o que você fazia pra vocês? Cara, eu era muito peralta. Ô, Guto, assim, meio que eu não deixava dar aula, cara. Entendeu? Era muito isso, cara. Isso é nível raro. Nível raro. Nível raro e do máximo que você possa imaginar mesmo. Menino extremamente problemático. Aí eu fui, minha mãe católica, serida na igreja, vou colocar o Anderson num colégio católico. Colocou. Eu brinco nos meus setiros, que eu conheci a irmã Celeste e a irmã Inês. E elas estavam estudando o livro do Apocalipse. Apocalipse, precisamente o capítulo do Anticristo, 13. E quando as irmãs me viram no intervalo, uma olhou para o outro e disseram, ele está no meio de nós. O que eu causava? Fui expulso dessa escola. Aí eu fui pra um outro colégio na do Mazzarello, expulso. Depois fui pro Sá, expulso. Leme do Prado, expulso. Liceu Carvalho Pinto, expulso. Guto, eu fui expulso de seis escolas e repeti oito vezes. A terceira série eu fiz três vezes, Guto. Ah, então estudou bem, então. Pô, com força. Alguns acham que eu era apaixonado pela professora Cida, mas o cara nem quer ir embora da sala da professora Cida. É, é. Caraca, seis escolas, cara. Nossa, o cara fazia a terceira série oito vezes e virou PHD em terceira série, velho. É. Incrível, cara, assim. E o que é interessante, Guto? Minha mãe é psicóloga. A psicóloga ama a vocação dela e o comportamento humano. Sabe o que foi muito difícil pra ela, Guto? Porque ela chegava na escola e as pessoas falavam, você dá um jeito na vida de todo mundo, mas olha o seu filho. Meio que descri... Como que é que fala? Tirava a credibilidade dela. Isso. Isso aí, pronto. Caia no descrédito. Caia no descrédito. E era muito sofrimento, Guto. Por quê? Porque a questão de ir no ônibus escolar, eu não podia ir sozinho. Eu não tô colocando um tinta no quadro, não, cara. Isso aí é pecado, eu tô falando a realidade. Um dia minha mãe tinha que ir junto comigo no ônibus e um dia meu pai pra me dar lições de bom comportamento. Porque se não funcionou, a gente não vai deixar. E detalhe, eu fui expulso também da catequese. E aí, Ceci Portugal, tá achando que é a moleza, meu filho? Então aí na catequese já tinha perto de 10 anos. Sim. Sim. Já perto de 10 anos. Eu fui expulso pela irmã Inês, mas a minha mãe pediu muita clemência e eu voltei. Mas era um comportamento, assim, muito terrível, cara. Mas assim, tudo centralizava ali na carencia, na raiva da vingança do pai ali. Você acha que isso realmente era o ponto principal de tudo? Ah, pode ter sido outras coisas também. Mas, Guto, pensa junto comigo. A ausência do pai. Não tava chegando o dinheiro em casa. Mamãe tendo que trabalhar pra trazer comida. Então, ia pra escola. Chegava em casa. O que que acontecia, Guto? Eu ia pra rua. Então, eu ficava com a molecada. E eu sempre fui muito precoce no sentido de me envolver com pessoas mais velhas. E 10 anos de idade eu já ia pra baile. O meu primo era gerente de uma casa noturna aqui em Santana, aqui do lado, chamada Pepsi. Só que, como ele era gerente, ele me levava lá. Então, muito precoce com tudo. Companhias de pessoas mais velhas. Música profana. Comportamento profano. Então, assim, ó. 1 Coríntios 15, 33. São Paulo dizia. Não vos enganeis. As más companhias compram os bons costumes. Então, isso daí também foi me ensinando. Sim, Guto. Uma coisa muito... Hoje eu estudo sobre isso. Sobre paternidade. E o pai, dentro de casa, ele tem muito forte o papel da lei. Certo. De colocar limite. Eu não tinha esse papel. E a minha mãe ficava ausente. Eu tinha me dado de comer. Sei lá. Não trabalhasse. Então, assim, claro, tem o problema com o pai. E o problema também, Guto, de se habituar ao pecado. Porque muito cedo eu comecei a me envolver com vida sexual. Então, assim, você não tinha espaço pra virtude na minha vida, cara. Muito cedo você diz o que idade, mais ou menos. Guto, com cinco anos, eu estava fazendo travessuras na minha vida moral. Na minha parte sexual. Cinco anos? E você considera que a própria consagração espiritual tenha influenciado, de certa forma, nesses comportamentos tão... Livir de novo. Tão cedo, né? Tão cedo na sua vida. Eu escutei de um padre exorcista que tem uma certa festa que ocorre que as crianças comem algumas coisas. E que essas coisas são consagradas. O padre exorcista disse isso. Como eu não sou exorcista, eu escutei e dei uma relevância pra isso. Ele falou que esses objetos consagrados têm forças demoníacas lá dentro. Porque, segundo ele explicava, o demônio é um espírito e ele pode se alojar dentro da matéria. E que esses demônios, eles vão para o hipocampo, o hipotálamo, algum centro controlador da vontade nessa área cerebral, e gruda nos genitais também das pessoas que comem. Então, eu acredito que isso daí também pode ter influenciado muito a minha vida, me levando para esse caminho de impureza. Porque eu também fui abusado sexualmente, né, Guto? Várias vezes também, né? Caramba, sim. Mas por pessoas próximas ou amigos que eu... Teve pessoas próximas, amigos... É... 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 Uma pessoa muito próxima. Com cinco anos, eu me botava para ver filme pornográfico, revista pornográfica. Então, isso era um ambiente costumeiro na minha vida. Entendeu? Agora, hoje que eu já estudo um pouco mais sobre essas questões, você vê lá, por exemplo, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Santo Tomás de Aquino, ele fala quanto que o pecado de impureza debilita a vida de fé. Por exemplo, se você tem fé, segue a Cristo, vem uma regeneração, um bom comportamento, virtudes, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Guto, eu não tinha nada disso, cara. Eu fui indo ladeira abaixo. Caramba, muito cedo. Muito cedo. Agora, você imagina, Guto. Assim, de verdade, rapaz. Eu era muito novo numa balada. Né? São João Maria Vianney diz que quando uma pessoa vai num baile, o anjo da guarda fica para fora, o demônio acompanha para dentro. E ele disse isso num tempo em que as pessoas que talvez fossem num baile, era uma roupa clássica, uma festa tradicional, uma coisa assim, né? E eu estava lá, já nisso, muito cedo. Então, foi tudo muito forte com pecado na minha vida, com um mundão, né? E tem uma palavra na Bíblia que eu reflito muito ela. A primeira é João 2, 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Ou seja, Guto, eu estava infeccionado pelo pecado e pelas coisas do mundo. Então, assim, essas coisas começaram a me tirar das virtudes. E esse comportamento imoral, bagunça, impureza, desobediência, começou a tomar conta da minha vida, irmão. Como que sua mãe, assim, acabava agindo ali entre seus... Entre 10, 9, 10 anos de idade? Como que era tudo isso, assim? Ela tentava dar um jeito? Ela batia? Ela era agressiva? Como que ela fazia? Ela foi uma mulher que orou muito pela minha vida. Foram 15 anos. De muita perseverança, muita fé, muita oração. Mas, assim, sofria bastante de ver o meu comportamento. E, às vezes, ela me dava umas pisas com força. De bater. Por exemplo, que eu gostava muito de fliperama. Gostava muito mesmo. Não era videogame muito na minha época. Tinha, mas a gente gostava de ir pra fliperama. Eu lembro que um dia eu cabulei aula, ela foi atrás de mim, ela já chegou me dando voadora no fliperama. Seu menino, eu não aguento mais e tal. Então, o que que acontece? Por mais que eu sempre tive uma relação boníssima com a minha mãe, e isso acontece até hoje, muito boa mesmo. Guto, tinha a vez que ela perdia a paciência, me batia, me colocava de castigo, chorava muito. E, poxa, Guto, ela é psicóloga, ela conhece o comportamento humano. Então, ela vendo o caminho da vida do filho, projetando o futuro. Menino não gosta de estudar, só repete. Chega, Guto, eu era muito novo, cara. 17 anos, eu chegava com mulher casada em casa e falava, mas essa loira top que eu tô pegando, violentona aqui. E a minha mãe falava assim, meu Deus. Caralho. Guto, eu fazia festa. A rua lotada, porque assim, nessa época não tinha mídia social. A gente fazia com vitinho à mão, botava na xerox. Guto, pelo amor de Deus, cara. A galera fumando muita maconha, cocaína. Só galera louca. Eu na mesa do DJ, tocando lá, e bebadaço, cheio de lança perfume, foi minha mãe do meu lado, rezando o gozário ali, cara. Não, eu não acredito. Sim. E o engraçado é que a minha mãe fala assim, que é uma coisa muito interessante, Guto. Que como ela não queria me perder, ela sabia até onde ela poderia me afrontar. E ela teve que virar amiga dos meus amigos loucos. Pra saber onde eu tava, pra ter relação boa com eles. Pra não perder de vez, né? Pra não perder de vez. Foi uma estratégia muito válida. A partir de que idade você experimenta aí a questão da bebida, de alguma droga e tal? Essas questões de impureza foram muito novas. A questão da bebida, Guto. Eu acho que eu devo ter começado por volta dos 14, 15 anos. Certo. Mas eu não gostava do prazer da bebida. Eu gostava da embriaguez que ela me gerava. Porque eu ficava menos tímido. E... Brincava. Chegava nas garotas. Essas coisas todas. Maconha, eu experimentei três vezes. Mas eu usava bastante lança perfume. Gostava muito. E só pra você ver. Teve um cara. Que nós éramos amigo. Eu cheguei num nível. Mais um nível. No nível. No nível. Que a gente ia pra umas boates meio esquisitas. Sabe? Eu não vou ficar falando aqui. Porque eu não sei até que ponto. Que isso. Se for pra vocês. Estou com cuidado com o seu trabalho. Mas eu cheguei de ir numa balada. E que esse meu amigo que era famoso na época. Ele trabalhava num programa de televisão. Um negão fortão. Sem camiseta. Que o nome artístico dele era Blade. Falei. Cara. Isso daqui não tá legal. Essa balada não tá. Cara. Eu subi no local. Na caixa de som. Tirei toda a minha roupa. E dancei de roupa íntima. Na frente de todo mundo. Uau. Gritando. Papai gitano. Que eu não sei o que é lá. E fazendo essas loucuras. Pra fazer a balada ficar legal. É. A balada ficar legal. Prepare as suas malas. E dentro delas. Coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria. Não é simplesmente uma viagem. Mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro. Que você vai pra ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma. Essa oportunidade de nos levar. A diversos lugares. Tá certo? Então você pode escolher. Santuários Marianos. Terra Santa. Outros roteiros. Fique à vontade. A obra de Maria. Quer oferecer pra você a oportunidade de um abraço com Deus. Através de uma peregrinação. Eu já fui. E eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive agora em outubro. Tem o Congresso Mariano Internacional. Que o Santo Flor vai mostrar pra você. No Santo Flor na estrada. Toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si. A qualidade do serviço oferecido. E tantas outras coisas. Um preço muito bom. Dez mil e pouco pra você ir. Imagina Fátima. Santiago de Compostela. Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello. Madre Kelly Patrícia. Padre Roger. Da Canção Nova. Padre Roger Luiz. Márcio Mendes. Olha. Você não pode ficar de fora. E o preço tá muito bom. Aproveita. Tá bom? Entre em contato com a obra de Maria. E já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora. E saiba que uma grande oportunidade está te esperando. Pra você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão. Alimentação maravilhosa. Organização. É você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto. Pra Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Agora, é... Você já chegou a correr algum perigo de perder a vida em todas as suas loucuras, ó? Algumas vezes. Porque sem nenhum governo moral da minha vida, eu acabava mexendo com moças de outros rapazes. Ah, tá. Fui muito perto da minha conversão. Nessa festa, tinha muita gente na rua. Eu acabei, na voz de trás, ficando com uma moça que tinha um namorado. E acabou vazando. E na segunda-feira, a gente foi na porta de um colégio chamado Meireles. Eu fui lá cumprimentar o pessoal, ver que eles estavam meio indiferentes comigo. Levantaram e começaram a me cercar. E nesse dia, eu tomei uma pisa enorme. Mas era de vários. Uma paninha ali e tal. Tem um negócio. Isso, que idade você tinha? Você lembra mais ou menos? É, 17 anos, 18 anos. Tá perto da conversão. Foi muito perto da conversão. Agora, nesse tempo todo, de tanta loucura, a nível de espiritualidade, você nem ia para o espírita, nem ia para o católico, nem ia para a macumba, nem ia para canto nenhum. Era só gandaia mesmo. Não, eu ia junto com a minha mãe no grupo de oração, sim. Ah, ia? Ia, ia. De oração? Ia, ia. Numa paróquia Nossa Senhora de Fátima, também muito perto daqui. E foi onde que eu acabei tendo essas chispas de bom exemplo. Ver o pessoal louvando, a minha mãe buscando a Sagrada Escritura com uma perseverança muito grande de fé. E eu ficava brincando com as crianças, mas conhecia os dirigentes do grupo de oração. Então, assim, eu tive vida inserida nesses cenáculos que tinha aqui no Morumbi, que a Tia Laura rezava, a Padre Alberto Gambarini. Eu ia nesses eventos. Só que não me convertia de jeito nenhum. Mas eu já estava. Eu, Guto, eu acredito que a semente foi plantada. Ah, claro. Com certeza foi plantada, cara. Com certeza foi plantada. Foi a partir dali que começa alguma coisa, né? Ora, você não tinha medo, cara, de toda essa loucura que você me via, assim, interiormente e tudo? Como que o seu pai via isso? Ele tentava aconselhar? Você rejeitava? Como que era? Meu pai meio que endossava. Sério mesmo, cara? É. Principalmente a parte das meninas, porque eu chegava pro meu pai e partilhava as garotas que eu tava saindo. Então, nessa festa que eu tomei a piaba, eu falei ao pai, eu peguei essa menina aqui, eu tirei a virginidade dela, já peguei aquela outra aí. Top, essa daí. Nossa. Ele endossava. Porque ele também era muito mulher ainda. Então, essas partes a gente falava. Claro que ele reprovava muito a minha conduta escolar, mas nisso daí eu não tinha nenhum direcionamento moral dele. Da minha mãe já tinha. Eu lembro, ela me botou pra escutar uma pregação muito bonita do padre Jonas. Chamada por os comissários Tobias. Ela me levou pra conversar com alguns sacerdotes. Mas quando eles entravam na questão moral, eu meio que rejeitava dentro de mim todo esse tipo de conselho. Eu nunca tive rejeição, tipo assim, de ódio de Cristo ou nada. Entendeu? Amava. Ia pro evento. Jesus, bacana, legal. Não tinha nenhum tipo de aversão. Chegava em show de música com a minha mãe e tal, mas... Com que idade que começa ali a virar a chave na vida do Anderson? 17 pra 18? Então, foi isso mesmo. A minha mãe, como eu disse, rezou 15 anos pela minha vida. E tudo começou com uma produção do sofrimento na minha vida. Por quê? Porque eu fui descendo cada vez mais no pecado. Gente, assim, Guto, quando eu falo dessa minha vida, eu não tenho orgulho. Mas por que que eu falo? Porque talvez muitas pessoas podem estar escutando isso e achar que ela não tem mais jeito. E eu estou dando um testemunho porque o desfecho final é o mais bonito. Eu já falei que eu sou casado, tenho esposas, filhos e tal. Mas é porque Romano 5, 20 diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu entrei numa onda de querer começar a sair com moças lésbicas. Porque eu achava que eram mais mirabolantes, essas coisas todas. E eu estava na academia, estava com o corpo sarado. E eu tirava fotos minhas, como vinha o mundo. Sim. E chegava para os garotos e falava assim que eu vim, se você quiser sair comigo e tal. E quem tirava essas fotos comigo era essa moça, que era meio piradona, né? E eu tinha duas namoradas, as duas com o mesmo nome. Uma que era heterossexual e outra tinha optado por essa vida, né? E aí eu terminei, num domingo fiquei bravo e não fui trabalhar. Quando eu chego na segunda-feira, o rapaz no serviço começa a zoar comigo, você não veio sair aqui. E aí ele usou algumas palavras pejorativas que não vale a pena falar aqui. E eu tirei a foto e falei, aqui ó, seu otário, né? Meio que rebatendo o que ele me disse. Aí ele falou assim, o que você faz com essa foto? Ele falou, eu mostro para as meninas. Se quiser sair, sai. Se não quiser, vaza, que eu não sei o que. Ela falou, cara, você não pode subir lá no segundo andar da loja, mostrar para nós essa foto, para a gente ver como você faz. Eu fui. Só que era uma loja de dois andares, um shopping que vende muito. Ele tinha bastante funcionário. Quando eu tiro a foto, Gruto, de novo, foi que eu apanhei. Eu caí no chão, minha Guta, que ele já foi muito humilhante para mim. Foi um sofrimento muito grande. Eu caí ali no chão, os caras começaram a me bater mesmo. Deu um couro. E eu saí da empresa, fui para casa. Ali eu experimentei um desejo de morte profundo. Só que quando eu estava ali apanhando, veio uma voz na minha consciência. Isso que você está vivendo na sua vida, são os frutos das suas escolhas insensáveis. Quando eu cheguei em casa, que eu falo para minha mãe que eu estava indo embora do shopping, porque estava sem movimento. Ela falou assim, mas filho, quando eu não tenho movimento, você não arranca o estoque, não limpa a loja? Eu não tinha o que falar. Ela catou e levantou a minha face assim, falou, olha aqui para a mãe, o que aconteceu? Eu comecei a chorar muito, irmão. Contei tudo para ela o que aconteceu. Mostrei a foto, aumentou nessa vida e tal. E como eu estava muito angustiado, eu falei assim, mãe, tem algum jeito para mim? Ela falou, tem, gente. Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Guto, ali ela faz aquela oração de mãe banhada em lágrimas. Sim. Depois daquele sofrimento, eu comecei a procurar Deus. E aí chegou que eu fui numa igreja, um grupo de jovens cizou para mim, começou com esse negócio de profecia que eu não entendia nada. Eu fui num retiro em um final de semana, num sítio chamado Nossa Senhora das Graças, em Jarinu. Ali o pregador começou a falar. E aí você vai entender também, Guto, porque aqui eu tenho um direcionamento de exortação na minha pregação. Eu já tinha ido para vários retiros. Mas é aquela pregação tão doce, cara, que você pega diabetes se você passar perto do cara. Aquele cara que quer agradar a turma mesmo. Ele não quer ter nenhum probleminha por causa do evangelho. Aí o cara começou a falar do pecado. Mas ele pregava a palavra, mostrava fundamento bíblico e tal, 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 tal. Aquilo começou a trabalhar fortemente na minha vida. Eu entendi que o pecado é perdoado, mas ele tem suas consequências. E aí chega a noite, o pessoal vai rezar e pede o Espírito Santo. Guto, o São Boaventura diz que o Espírito Santo é derramado onde é pedido, onde é amado, onde é esperado. Eu não sabia o que era muito esse negócio do Espírito Santo. Mas eu estava com um vazio tão grande, eu queria essa experiência de amor de Deus. Eu comecei a rezar com o pessoal lá no meio do monte, no meio do mato. Ai, Guto, que momento tão bonito, cara. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu senti um preenchimento de graça. E o primeiro fruto daquela oração noturna foi uma alegria. Porque, Guto, eu não... Cara, eu buscava alegria nos prazeres. Mas aquilo passa muito rápido. E deixa um sabor amargo. Guto, aquilo foi entrando na minha vida. Uma alegria. Um amor. E eu, muito inocente, Guto, queria que Jesus aparecesse pra mim. E eu falei, Jesus aparece, porque eu quero lhe dar um abraço. Quando eu não apareci, eu comecei a abraçar todo mundo que estava lá junto, lá na roda. E eu lembro que eu não conseguia mais dormir, Guto. Eu fiquei tão impactado. Eu fui dormir, era mais ou menos cinco horas da manhã. Sete horas, eu já estava acordado pra ver a outra pregação. Eu não sou um cara que eu gosto de acordar cedo, não. Mas era de tal maneira, eu fui entusiasmo. E ali... Foi a minha conversão, Guto. Mas caramba, que coisa linda, né? E a sua mãe estava presente também, não? Não estava. Não estava? Não. Ela estava em casa e... É muito engraçado o que aconteceu quando eu cheguei, cara. E aí, como que foi? Eu imagino você chegar e você falou alguma coisa, ela percebeu como que foi. Ela estava barrendo a casa, estava um sol bonito, adentrando dentro da nossa residência, ela limpando a sala. E aí, mãe, a Pai de Jesus, amor de Maria, glória a Deus, aleluia, fogo em cima e embaixo. Quando eu for fazer as minhas pregações, eu brinco, né? Onde te levaram? Eu falei, calma que foi na Católica. E ali, Guto... Calma que foi na Católica. É, porque eu estava... Segura um pouquinho, eu quero saber isso aí. Antes eu quero dizer para você... Ele vai continuar, mas nós estamos aqui... Isso aqui está acontecendo no oferecimento também da Minha Biblioteca Católica. Daqui a pouco nós vamos falar como você pode ser também um membro assinante da Minha Biblioteca Católica que tem feito um trabalho maravilhoso com livros extraordinários e tudo. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar para você um caminho interessante. Vamos falar já já sobre isso. Você chega gritando em cave muito feliz, entusiasmado ao extremo. E aí, depois, eu comecei a contar para a minha mãe. Eu falei, mãe, que pregador ungido. E eu aprendi isso. E eu aprendi aquilo. Eu comecei a falar para ela. Eu falei, mãe, a pregação que eu mais gostei... Ele falou que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu falei, mãe, Cristo, eu seria um homem renovado. E aí, foi muito engraçado que eu cheguei e falei para ela, mãe, sabe o que aconteceu? Ela falou, o quê, filho? Eu aprendi a rezar que nem a senhora. Ela falou, como? Eu falei, da mão. Quando ela deu a mão, eu já mandei uma rajada. Falei, mãe, estou falando em línguas. Guto, que resenha é esse início da minha vida? Ai, meu Deus do céu. Depois da conversão, Guto, eu andando na rua. E aí, irmão? Chiricleta lá, basúria. Que cachorro passava. Au, au. Au, au. Au, au, au. Anacatarecaturicantelabahai. O cara não assou. Quer mais alguma coisa? Churicantelabahai, irmão. Deus não despersonaliza, né? O cara que dançava de cueca em cima da caixa de som, ali naquele momento inicial, fiquei daquele jeito, Guto. Ai, Jesus, que coisa. Nossa, sua mãe deve ter adorado, legal. Adorou. Ela riu, eu falei, para de rir, vamos rezar. E depois que eu fiz a oração, toda, eu falei para minha mãe, falei, mãe, agora eu quero uma vida nova. Eu era muito festeiro. Eu trabalhava como promotor de casa noturna de balada e eu peguei os meus CDs todos e falei, mãe, vou quebrar tudo isso daqui. Porque eu falei para ela, eu falei, o tipo de música que eu escutava estava associado ao tipo de companhia que eu tinha e ao comportamento que eu praticava. Eu falei, eu vou escutar isso daqui, eu vou ficar lembrando. Quebrei todo, lista de número de meninas, eu queimei. Eu falei, agora eu quero viver uma vida casta. Eu fiquei cinco anos solteiro na busca da purificação por causa dessa virtude da pureza. Eu fui quebrando tudo com a minha mãe. E ali, Guto, eu comecei a viver uma vida profunda de amor a Jesus. Eu falei, Guto, eu preciso conhecer melhor esse Deus que veio atrás de mim, mesmo eu sendo mais sujo que um pau de galinhoeiro. Aí eu comecei a minha busca frenética por Jesus. 1 Timóteo 1,15 Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores dos quais sou eu. Eu experimentei essa graça, essa misericórdia e comecei a ir atrás de Jesus. Duas missas diárias, grupo, retiro. Sim, Guto, assim, virou uma chave. Foi uma mudança de conduta. Foi uma coisa bem forte. Ali, daquele momento, já rapidamente você já começa a pregar, não? As pessoas acreditavam, duvidavam. As amizades, quando chamavam, como é que você reagia também? Então, Guto, eu percebi de maneira clara que continuar andando com esses sapatos iria me dar dano. Sim. E a minha mãe me aconselhava muito com essa questão. Ela falava, quem está embaixo, puxa primeiro. Só que assim, Guto, eu fui brindado pela graça no sentido de quê? Eu não sentia mais falta. Lívia. Eu queria estar buscando essas coisas. Igreja, retiro e tal. E passa um tempo, eu recebo uma profecia. Eu acredito porque fazem 20 anos que isso acontece na minha vida. O homem disse que eu seria um pregador. Eu falei assim, mas por onde que eu começo? E foi quando eu cheguei para a minha mãe e falei, Não, mãe, eu... Falei, por onde eu começo? Ela falou, começa ali a Bíblia. E, bom, repeti tantas vezes na minha vida, eu não tinha aptidão intelectual, não tinha conhecimento. Porque eu via o padre pregando, os pregadores pregando, eu falei, você tem que estudar. E eu fiz uma semana de jejum, a põe água, o cara no pó, pedindo que Nosso Senhor me concedesse a graça da sabedoria. Porque eu me humilhei, eu falei assim, eu não sei por onde começar. E aí, depois desse período, o meu melhor amigo passou a ser Jesus na palavra. Porque eu chegava a ler a Sagrada Escritura até 8 horas por dia. Eu comecei a comprar a Bíblia de estudo para fazer comparação, Antigo Testamento, Nota de Rodapé. Então, quando eu falo que eu fui blindado pela graça, é porque em um determinado tempo eu não sentia muita falta dos meus amigos antigos. Eu queria conhecer o meu mais novo amigo. E a Bíblia Sagrada vai dizer lá em São João 5,39, as Escrituras dão testemunho de mim. Então, eu fiquei super entusiasmado, eu queria isso. No início de tudo, quando você começa a pregar e tudo, como que aos poucos você foi podando, às vezes, os excessos? Todo pregador, quando começa, tem, não tem jeito, né? Quem chegava para você, você escutava de boa, tem coisa que você lembra hoje, assim, meu Deus, eu não acredito. Nossa, eu fui pregar um evento de carnaval e a gente estava no momento de uma oração do Espírito Santo, eu fiz uma coisa que eu me envergonho. Mas eu vou falar porque, assim, eu já me confessei disso. É bem reprovável essa conduta. Se esse vídeo chegar no pessoal dessa de você, até hoje, Lésio me conhece por causa disso. Até hoje? Até hoje, porque, assim, você faz o bem e esquece. Você faz um negócio que não é muito legal, a galera eterniza, né? É. E dentro da igreja católica, que o pessoal que misericórdia já passa longe, né? Eu fui lá, estava no momento de oração, o menino começou a rir. Eu fui e tirei ele da pregação, mandei ele embora do evento. Falei, quem que é para você ficar zombando de Deus? Falei, você tá louco? Ele vai embora daqui agora! Mas vaza, moleque! Você fica zombando de Deus? Aí eu comecei a falar a passagem bíblica sobre o cachil. Sobre o castigo? É, você não... Gá, cara, seu zombador! Galatas 6-7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar vai colher. Você vai colher a saraiufada da ira divina e tal. Então, assim, esses excessos, claro, que me prejudicaram muito, né? Porque você fica uma figura carimbada. E eu tive algumas pessoas que me deram conselho, sim. Alguns eu escutei e alguns eu falava, esse cara é gelado, é frio, ele não entende de nada. Passava por cima e... Vamos, né? Mas aí, a própria vida... Não vou falar tempo, porque se tempo criasse maturidade, todos os velhinhos seriam maduros. Mas não são, né? A própria vida, oração, leitura, amadurecimento... Assim, o que foi importante foi começar a fazer direção espiritual, depois de um tempo. Aí, eu era submisso ao que o padre me falava, assim. Mas eu, nossa, fiz algumas coisas que não me orgulham nada, né? É. Como o Pedro também não deve se orgulhar de ter negado a Cristo e de ter cortado a orelha do Malco, né? Ah, com certeza. Agora, qual foi o seu caminho para forjar-se com o pregador? Assim, sagrada escritura, leitura, intensidade, pessoas, retiros? Como que foi, assim, o seu caso? É tão interessante porque, por exemplo, Guto, essa pessoa que está vendo o YouTube agora na casa dela, ela tem oportunidade de buscar pregadores católicos de referência e passar o resto da vida dela escutando pregação por internet. Certo. Na minha época, não tinha nada disso. Eu lembro que quando eu me converti, estava começando a virar um pouco mais a questão do CD. Certo. Então, eu escutava algumas pregações, escutava Padre Jonas, Padre Léo, gostava de escutar muito Padre José Augusto. E, assim, a questão da leitura na minha vida me pegou muito forte. E aí, o primeiro livro que eu ganhei na minha vida foi o Prática de Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso. E ali eu comecei a abrir a minha vida para esse universo católico. Eu fiquei encantado. Quando eu li a vida dos santos, Guto, eu falei, o que é isso? Que amor a Cristo que é esse? Que vida que é essa? Aí eu comecei a ler sobre Nossa Senhora, o Tratado da Verdadeira Devoção. Pergunto para a minha esposa, eu tenho dó da Thaís. Eu acho que a gente vai ter que construir uma casa só para a biblioteca. Eu leio, sou frenético na leitura. Eu já tentei fazer voto de não comprar livro, eu não consigo. Um dia a minha esposa falou assim, nossa amor, você é meio desprendido, você não tem nada na sua vida. Você só tem livro, né? Eu falei, é Thaís, essa é muita leitura. Ah, é, cara, muito na leitura. Se eu não aproveitar, então, né, que tem muita leitura, a minha biblioteca católica preparou um livro, tudo ao mesmo tempo. Se tiver mais alguma coisa, me mostra aí, tá, para eu saber, tá? Ah, tá ótimo. E daí, a minha biblioteca católica, você sabe, é um clube de livro que você pode assinar plano anual, plano mensal. Tem aqui, como você deve fazer, tem o QR Code também que vai direcionar para lá. E a minha biblioteca católica, já vai presentear aqui o Anderson, primeiro esse daqui, que são realmente tesouros, não é? Que acabam nos ajudando muito. E você pode, no plano anual, vai te dar direito a receber todo mês um box da minha biblioteca católica. Também você vai ter acesso a uma hora de formação exclusiva. Também vai te ajudar em relação a você estar na livraria e comprar com frete grátis. Vai te dar acesso ao Peregrino, que é um aplicativo maravilhoso de audiobook. E também você vai receber esse devocionário que o Anderson acaba de receber, o devocionário a São José. Que são várias orações direcionadas a São José e também orações do próprio catolicismo em geral. Então, você não tinha esse devocionário ainda, né, Anderson? Não tinha? Primeira mão. Olha, cara, muito bom. E outra coisa, isso aqui é para estar na sua mala, estar na bolsa, estar em casa, na sua cabeceira. São várias orações, as principais orações dos católicos tem aqui para você acompanhar. E também a minha biblioteca católica escolheu aqui para você um livro. Também? Claro, o seu também. De São José para escrever. Ah, abre aí para você ver o que é que tem aí. Ah, por mais. Vamos ver o que é que tem. Você pode ser aí um assinante, está aí o QR Code, para você também receber o box, receber também as várias vantagens que a minha biblioteca católica pode te oferecer. E aí, o que é que achou? O que é que eles escolheram para você? São José Mariscriva. Ah, é? Ainda fala do santo do cotidiano, e assim, eu acho que ele é um dos santos providencial para esse tempo, providencial. Sim. Porque se você, por exemplo, você lê a vida de um padre Pio, é maravilhoso, só que é estigmatizado. É o meu santo de devoção, por isso que eu estou falando do padre Pio. Mas você fala assim, nossa, que distância, né? Como que eu aplico isso na minha vida ordinária? Eu acho que ele é uma resposta para esses tempos, ajuda muito nessa questão, sim. São José Mariscriva é maravilhoso. Nossa, como eu estou feliz aqui por esse presente. Olha aí, ó. Então, aqui tem esse livretozinho e tem o Hugo de Azevedo, José Escrivar, Uma Luz no Mundo. Cara, que livro lindo, hein, cara? Muito sensacional, hein? Sensacional. Vai ter muita coisa aí, homem, para você. Vou devorar. Ah, que bom. Você gosta de São José Mariscriva? Sim, tem uma certa proximidade. O que que não gosta também de São José Mariscriva? Ah, eu, assim, eu não gosto de... Eu amo esse álbum. Ah, é, cara? Que coisa. Pega aí da Veste Sacra aí. Procura aí, filho, para a gente dar também um presentinho para ele, para ele levar e lembrar da gente, dizer para aí que nós somos bonzinhos. Mais um para mim? Boas. É, você não quer não? Nossa, claro que eu quero. Eu estou feliz demais. Ah, é? Manda. Pega aí, que eu vou dar de presente aqui. A Veste Sacra mandou para mim aí umas... Os brindes aqui. Vou deixar para você aí. E vai, com certeza, a pessoa certa. E quando você usar, você vai sempre lembrar. A Veste Sacra é maravilhosa. A Veste Sacra é top. Eu conheço o dono Vitor. Conhece? Conheço. Gente boníssima, cara. Boníssima. E esse aqui você vai levar também. As meninas vão achar. Traz aí. É esse mesmo, esse mesmo. Isso mesmo. Traz aí. Vamos ver o que o Guto escolheu para mim. Ah, se você é devoto, gosta e tal. Vou até abrir para você aqui. E aí vai ser um presente aí para você. E aí você não sabe. Olha aí, cara. O que você acha? Meu Deus do céu. Abra aí para o pessoal ver também. São José Maria Escrivá querendo entrar na minha vida. Ah, pai. Hoje com tudo, hein, velho. Com força. Assim, cara. Eu acredito nessas coisas. Ah, eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Os santos estão vivos. Quem não quer que entra na nossa vida é o diabo. E essa camiseta... Nossa, essa camiseta... Olha aí. Olha o tecido, cara. O que você acha? Isso daqui é produto de panela. Ah, vesti sacra top demais, cara. Essa coisa é boa mesmo. E aí? Imagina pregar com o São José Maria Escrivá aí, hein? Aí o capeta corre longe, não pode? Só que coisa linda. O santo do cotidiano. É, tá aí, velho. Tá aí. Você vai ficar linda, não vou, amor? Pensa na mulher mais fã do mundo. Ah, mais fã do mundo, é. Que coisa. Que coisa. Então tá aí, ó. Cheio de presente. Aí a gente agradece também a vesti sacra. E o que vocês vão me direcionar agora? Tem outro brinde? Não, tem outro brinde pro... Ah, é? Ah, que bom. O que tem aí? O que tem aí? Tem São Miguel aqui? Ah. Claro, velho. Claro, Deus do céu. Claro. Tem uma pessoa que vai chorar. Eu vou dar esse São Miguel aqui. Mas é uma brincadeira. Vai chegar o dela. Amanhã eu vou mandar trajê aqui pra cá. Não chore não, Polly. Não chore não. É, Polly, vai vir dois por cima. Vai, profeta. Tem que vir logo três. O Miguel, o Gabriel e o Rafael. O trio. Mas tá aqui. O São Miguel do Monte Gargano vai te acompanhar aí também nessa caminhada. E aquele menino que por consequência da vida foi consagrado no ventre materno. Tenho certeza que São Miguel lutou muito pra que um dia você conhecesse nosso senhor. e tivesse realmente sido forjado pela graça de Deus como assim foi. Essa imagem é belíssima do artesanato Costa. A gente agradece de coração. Inclusive, você pode ir no site e adquirir. Todas essas imagens que aparecem aqui sempre no Santo Flow é do artesanato Costa. Esse São Miguel aí é lindo, gente. Olha que coisa mais maravilha. Sensacional, hein, cara? Assim, a gente que mexe com apostolado... Assim, Guto, isso daqui eu tô falando. Eu tenho devoção, eu rezo a ele todo dia. Todo dia, mais de uma vez ao dia. Nós precisamos muito mesmo da devoção do Arcanjo Miguel. Porque fazer apostolado é você lutar cara a cara com o diabo. Verdade. Entendeu? Tem muita gente que nega a existência do demônio. E pra esse povo que nega... Papa Paulo VI dizia, viu, meu povo, herejão. Aquele que nega a existência do demônio sai do âmbito eclesial. Sai do âmbito eclesial. Totalmente. Você andou com o do Henrique, você sabe que ali era com força, né? Verdade. Então aqui, São Miguel Arcanjo, importantíssimo na nossa vida cristã para nos proteger contra as forças do inferno. Obrigado. Cheio de presente, hein? O Anderson aí tá com moral, não tá? Tô gostando de ver, tô feliz. É bom assim, né, cara? Eu também tô muito feliz. Agora, cara, você também, durante sua vida, se meteu em muita polêmica, né, cara? Levantou muita coisa, não é? Já teve tempo que Diocese não queria você. E organismos, movimentos e tantas outras coisas. Como que foi passar tudo isso? Até que ponto você considera que um pouco de excesso, às vezes, pode ter ocasionado isso? Se você hoje reconhece, talvez, que pode ter tido algum excesso, alguma coisa que depois foi meio podado, que Nosso Senhor usou isso e tal. E como foi passar por tudo isso? E se hoje o Anderson é um cara que isso ajudou a amadurecer ou não, foi só perseguição e tal, e assim vai. Vamos lá. Então, esses excessos são coisas que eu imputo sobre a minha responsabilidade comportamental ou por algum fator de imaturidade. Certo. Daí eu entendo que foi o problema dessa Diocese e alguns outros que eu não estou me lembrando, mas com certeza é certo. Agora tem uma outra questão, que é você falar a verdade nos tempos de hoje, num tempo de uma apostasia tremenda e que essa apostasia invadiu a própria igreja. Certo. Então, por exemplo, eu fui fazer uma pregação num local, estava perto de uma eleição presidencial. E eu fui fazer a pregação e eu denunciei a pessoa que estava correndo para o cargo da presidência e eu dei as razões pela qual aborto, destruição da família, perseguição religiosa. Mas eu limei, arregacei com isso daí. Eu falei, católico não pode votar nisso. Só que, Guto, como eu não sou besta, Deus dá sabedoria para a gente, eu vou munido de escritura, de documentos, de igreja, daquilo que os papas falam. Por quê? Porque eu não prego o que vem na minha cabeça. Eu quero falar do magistério da igreja. E aí, nesse dia, aconteceu que eu estava pregando, o padre apareceu e fez assim, como que se cortou no pescoço. Caramba. É, termina a pregação. Eu sou chamado junto com todo o núcleo paroquial. E aí, eu sou convidado, junto com... A minha mãe estava comigo nessa missão, a retirar tudo que eu tinha falado. Para o público? É, aí falou, o padre pediu, você vai ter que retirar isso daí, porque você deixou o povo louco. Falei, o que eu falei de errado? Falei, você fica falando dos demônios e tal, mas depois a gente tem que ficar aqui explicando sobre esses demônios. Mas denotava que não atrejetava. A segunda parte foi quando ele disse que... Eu não posso falar do mal na evangelização, porque basta você falar o bem. Ele falou, da onde que você... Aí você falou, você citou o nome de pessoas na pregação. Ele falou, isso é antiético. E falou que o partido que eu tinha denunciado não era comunista. Eu falei, eu não vou retirar nada disso, porque contra fatos não há argumentos. O padre vai dizer São Tomás. Eu falei, você ficou falando desse negócio dos demônios. Eu falei, me explica aqui. 1 Pedro 5, 8. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor de vós. Eu falei, o que é o diabo? É o poder da mente? É a força do pensamento humano? Eu falei, 1 João 3, 8. Aquele que peca do demônio. Eis porque o filho do homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu falei, Tiago 4, 7. Resistir ao demônio, ele fugirá para longe de vós. Eu falei, e Jó 7 e Jó 1? Eu comecei a pegar um monte de passagem. Eu comecei a citar São Tomás, Agostinho. Essa que eu te falei, do Papa. Eu falei, segunda. A gente não pode falar do mal, tem que falar do bem. Eu falei, me diz aqui, Efésios capítulo 5, versículo 11. E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciais abertamente. Eu falei, treva é uma coisa boa ou uma coisa má? Eu falei, Isaías 51. Clama em alta voz sem constrangimento. Denuncia ao meu povo as suas faltas e a causa de acolhar os seus pecados. Eu falei, pecado é coisa boa ou má? Eu falei, mas a Bíblia está falando. Eu falei, você falou coisa ruim que você denunciou o nome. Eu falei assim, é pessoa pública, falou isso publicamente. E São Francisco de Salles dizia, quando fores denunciar o lobo, chamai-o pelo nome e denunciai-o publicamente. E quando ele perguntou do partido, de onde eu tirei que ele era comunista, eu comecei a falar um monte de coisas provando aquilo. E o que aconteceu? Chegou o pessoal da mesa, falou alguma coisa. Ninguém da mesa falou nada. Segundo a Coríntios 13,8. Guto, contra a verdade não temos poder algum. Todo mundo ficou calado. Aí a minha mãe foi falar e o padre falou, já que vocês são tão bons de Bíblia assim, que a mulher não fala na Assembleia. Fora da minha igreja agora, fomos expulsos. E aí levaram para uma instituição católica, nacional, que o Anderson era desequilibrado. Desequilibrado, desequilibrado porque eu defendi a vida. Sim, sim. Falei contra o aborto. Desequilibrado porque eu defendi a família tradicional. Eu sou desequilibrado porque eu preguei contra a perseguição religiosa. Aí eu entendo o que, Guto? Mateus 10,22. Como que os santos primeiros morreram? São Paulo, São Pedro, perseguidos, martirizados por causa da verdade. São João Batista é mártir da castidade, porque ele falou contra o pecado da Dutero no homem. Então, às vezes, a gente tem essas consequências mesmo, por nós queremos ensinar a verdade. E como eu te disse ontem, eu não gosto de brigar com ninguém dentro da igreja. Eu sou um cara super sociável, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar na roda com os amigos. Mas isso é por um amor à verdade que eu tenho. Quando eu falei contra o aborto nesse grupo, eu sabia do tipo de consequência que eu poderia sofrer. Porque dentro da igreja, há uma infiltração tão grande de pessoas que já estão aprovando essas coisas e tantas outras. Eu falei, tudo bem, eu poderia sofrer a consequência. Mas uma convicção que eu tenho, eu estou fazendo isso por uma causa nobre. É pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, eu sou a verdade de João 14,6. Só que a verdade, ela tem um preço a se pagar. Então, já aconteceu um dia de terminar a pregação e você pensar consigo mesmo. Isso eu não deveria ter feito em toda a sua vida de pregador. Ah, já aconteceu algumas vezes. Aconteceu algumas vezes? Ah, sim, com certeza. E, em certeza, você sabe o que foi, Guto? Eu reconheço que teve uma falha na minha vida. Uma fase, talvez? Não, não. Uma falha na minha vida? É. Porque, assim, eu sempre meditei muito sobre os novícios. Certo. Morte, juízo, céu e inferno, purgatório. E há um tempo atrás, eu acabei sendo convidado para fazer um seminário sobre isso. E, assim, a pregação bombou na internet. E começaram a me chamar muito para falar desses temas. E eu acho que teve algumas vezes que eu falei sobre o inferno com uma conotação de dureza. Embora eu sempre terminava com a esperança que é a Nossa Senhora. Sim, sim. Mas eu acho que, às vezes, eu acabei sendo um pouco duro. Por quê? Porque tem pessoas que estão habituadas no pecado, que podem estar escutando a minha pregação segunda, terceira vez. E ela vai ter um processo de luta ainda para se livrar de tudo aquilo. Pode gerar um fardo, medo. Eu ainda continuo falando sobre esses temas. Sou muito convidado para falar sobre isso. Eu fui na Irlanda pregar sobre isso. Viajei o outro lado do mundo para falar sobre esse tema. E, assim, Guto, a quantidade de frutos que gera é muito grande. Porque a Nossa Senhora falou sobre isso 18 vezes. Nossa Senhora nunca mostrou o céu, mas em Fátima ela mostrou o inferno e em outras aparições. Ou seja, Cristo prega sobre o inferno a fim de que nós tenhamos uma vida moral correta, santa, para não irmos para lá. Então, quer dizer, o Cristo não prega sobre o inferno desejando que a pessoa vá lá, mas vigiando a sua conduta para que você se salve. Então, é um ato de amor. Porque Deus não faz nada fora do amor. Mas, às vezes, eu falei assim, nossa, eu peguei pesado hoje. Eu fui muito duro. Então, assim, já teve vezes de eu terminar e ficar meio assim, sabe? Como que você, aos poucos, foi maturando isso para que a sua esposa, às vezes, ajuda nesse sentido? Lhe chama um pouquinho? Porque a mulher tem o poder de, às vezes, dizer amor, vai aí, vamos ver aqui e tal. Essa mulher é incrível na minha vida. Como eu escuto ela? Ela já chegou a falar assim, nesse sentido, às vezes? Já. Assim, apesar dela gostar muito do meu ministério de pregação, porque, na verdade, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei na vida. Não, eu não posso. Conta, velho. Conta. Posso te falar como você conheceu a minha pregação? Pode. Quem apresentou a minha pregação para ela foi um ex-namorado dela. Ah, foi? Apresentou, escutou a minha pregação do Padre Pio e ela não gostava muito de pregador que fala forte, firme, mas falou, não, esse daí eu vou gostar, né? Só que ela terminou dele, terminou. Ah, tudo certo. Aí nós nos conhecemos num grupo de oração, viramos bons amigos e foi muito interessante o dia que eu deixei a máquina de cartão de crédito, no caso da mãe dela, porque eu também tenho uma editora. Sim. E aí a gente leva os livros para a missão e o carro da mãe dela que ia me levar. Só que ele foi para outro canto, estava com a máquina e esqueci. Aí a gente se encontrou, ela foi levar a máquina, começamos a namorar, graças a Deus, casamos. Mas assim, é muito interessante. Por quê? Você encontrou ela na maquineta, né, né? Nossa Senhora, bendita a maquineta daqui para o dia, né, amor? Já marquei com ela, já marquei com ela na porta da igreja São Bento, quando eu vi a loira chegando, eu falei, Jesus, que mulher abençoada. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou convidar para almoçar. Primeiro almoço com ela, já mandei logo um parmegiana, porque gordinho, monja, luz para o Paranauê, né? Vamos na cara da Thaís Lodezada ali. Mas assim, a Thaís, ela é muito observadora de comportamento. E ela sabe como chegar. Para conversar comigo. Então, às vezes, se eu cometo algum excesso, ela conversa comigo, quando que gostou, assim, eu escuto. Eu escuto. Me ajuda pra caramba, Guto. Coma seu provolone, Guto. Coma seu provolone. Mas parece que na internet você se sente um pouco mais livre para abrir a boca, né? Mais do que talvez numa pregação com o público. Você faz vários vídeos sobre diversos assuntos defendendo. Eu já vi defesa de padres e alguma coisa que acontece. Toca muito no assunto de bruxaria, de demônio e tal, não sei o quê, e tudo. Deve apanhar pra caramba também. Do povo que fala e tal, não sei o quê. Você se sente mais livre na internet de tratar sobre alguns assuntos e tal. Nossa. E já teve que apagar o vídeo pra não ser prejudicado. E não tem jeito. Quem tem uma personalidade como você tinha, extremamente extremista no mergulho do mundo, quando se converte, acaba também sendo muito forte naquilo que vai vir. Intenso. A intensidade é própria da sua personalidade em si, de ser muito intenso. E nem sempre é compreendido e tudo, né? E na internet você tem apanhado muito. Qual o seu direcionamento principal do trabalho que você tem feito na internet, de tratar sobre diversos assuntos e tudo. E você meio que se sente mais livre de falar ali, como que é? Nossa, assim, essa possibilidade de poder falar na internet é uma... Assim, eu me sinto muito alegre. Porque, assim, a culpada de tudo isso no meu ministério, Guta, é Nossa Senhora. Por quê? Porque logo no início eu comecei a ler as mensagens de Nossa Senhora ao movimento sacerdotal mariano. Padre Gobi. Do Padre Gobi. Ali não tem adoçante de pílula. Nossa Senhora fala coisas sérias. Ela chega a dizer que duas doenças muito graves aí é causa do pecado mesmo. Fala sobre a apostasia do clérigo, o anticristo, o fim dos tempos. Nossa Senhora corrige o pecado ali também. Então, como foi uma das formações bem iniciais da minha vida, a minha linha de raciocínio, de apostolado, está muito naquilo. Só que eu fico muito grato a Deus por ter um espaço livre para falar na internet. E sabe o que eu acho interessante, Guta? O povo que nos segue, porque o YouTube é assim. A pessoa gostou, ela se inscreve. Ela tem um... Que a gente fala que é o topo do funil. Você joga o seu vídeo. A pessoa gostou, ela começa a se relacionar contigo e acompanhar o seu conteúdo. A pessoa dá uma maratonada no meu canal, ela fala, cara, eu gostei do que esse menino fala, eu gostei do que esse cara fala. Então, ela se inscreve no canal justamente por causa do tipo de posicionamento que nós temos. Eu estou aqui no stand. O pessoal vai lá na editora e fica fazendo o quê? Obrigado. A sua pregação me converteu. Não, mas aquilo que você falou. A quantidade de feedback bom nesse sentido, a gente fica feliz. Por quê, Guto? A pessoa se inscreveu no nosso canal porque se identifica. Sim. Agora, quando em algumas lives que eu... Por exemplo, falo sobre a maçonaria. Eles mandam, devem mandar lá no grupo de WhatsApp dos maçonários. Eles vêm criticando, perseguindo. Já ligou pra mim, ameaçou. Vou te pegar. Falei, então vem, cara. Não fala só, velho. Vem pegar, cara. Já ameaçou? Ah, já. Eu vou ficar com medo, cara. Mas aí, você realmente não fica com medo? Agora você tem filhos. Não, 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 não. Eu estou falando assim, eu vou afrouxar. Não, não, mas você sempre temor. Não, dá, dá. Mas eu fui, vem, cara. Fiz o quê? O cara pegou meu WhatsApp e mandou um monte de negócio. Na próxima live eu fui e falei um monte de coisa. Eu falei, cara, eu estou falando a verdade. Eu tenho a minha liberdade de me expressar. Vocês arrebentam com a igreja. A universidade arrebenta com a igreja. O jornal arrebenta com a igreja. A mídia, eu não posso falar o que eu creio. Eu estou imbuído dos documentos da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você gostou? Amém. Não gostou? Paciência. E nesse dia eu estava fazendo uma live em casa. Que esse cara me amensou, cara. Pegou o meu WhatsApp com o funcionário da minha editora e nem falou quem que era. E veio com um monte de coisa. Foi lá. Nessas andanças por aí pregando pelo Brasil e pelo mundo. Algum fato te fez olhar e dizer. Caramba. Os meus olhos viram isso durante todo o seu ministério de pessoas e fatos e tantas outras coisas. Tem duas coisas que eu quero falar aqui agora nesse podcast. No início do meu ministério, Nosso Senhor me favoreceu com graças de ver sinais. De já rezar por pessoa de cadeira de roda, levantar e andar em algumas outras coisas que hoje não tem mais. Estão totalmente distintos. Mas aconteceu uma coisa que eu achei tão bonito. Eu falei. Nossa, meu Deus do céu. Eu estava em Botoporanga. Fazendo um retiro. Chegou uma mamãe falando que o filhinho dela estava com uma enfermidade terrível no ouvido. E que os médicos não estavam encontrando remédio para curar o menino. Continuamente gritando, chorando de dor. Aí eu falei para ela. Eu falei assim. Querida, pega seu filho e traz aqui para a gente rezar por ele. A gente estava indo para a capela. Quando a mãe chega. Eu estava diante do Santíssimo. E eu fui rezar pela criança. Delicadamente, Guto. Eu fui colocar a mão na cabecinha da criança. Ela me deu um tapa na mão. Estava doendo aqui. Ela já viu no reflexo. E eu fui rezar diante de Jesus. Pedindo misericórdia para que ele curasse aquela criança. Hoje eu tenho certeza absoluta que foi Deus quem me falou. Comecei a rezar por ele. E nosso Senhor me disse. Enfia o dedo no ouvido dele porque eu curei essa criança agora. Não vou de jeito nenhum. Eu não vou de jeito nenhum. Quem estava comigo e tinha me levado é o Fred. Que ele foi um baterista muito antigo do Dunga. Ele que abriu as portas. Ele estava junto comigo. O Tony e o Daniel que foram donos da dupla louvor. Muito tempo atrás. Os dois estavam lá na capela comigo. Quando eu senti muita convicção. A criança começou a sorrir. Jesus coroou ela na hora. Presença física e eucarística de Jesus. Eu fiquei muito feliz. Porque cada vez mais. Nesse início de meu ministério. Fortalecia a minha fé. Na verdade da palavra. Mateus 26, 26. Tomar e comer isso é meu corpo. É uma presença física e real. Agora a outra coisa. Que eu fiquei assim. Meu Deus. Falei cara que coisa mais maravilhosa. Eu fui fazer uma pregação sobre Nossa Senhora de Fátima. Numa cidade de Minas Gerais. Estava pregando lá. A igreja estava bem cheia. Estava bem cheia mesmo. Uma prostituta de luxo. Viu o anúncio. E por curiosidade ela foi. Ela chegou depois da metade da pregação. Quando chegou no final da pregação. Ela procurou a equipe da igreja. E falou que ela queria abandonar essa vida. E largou a vida de prostituição. E se converteu. Guto. Isso daí dá uma alegria. Porque. Uma alma tem um preço. Quando você vê que Cristo. Por uma graça imensa. Porque. Santo Tomás de Aquino diz. Guto. Tudo que há de mal no homem. É do homem. E tudo que há de bom no homem. É de Deus. Então todo pregador. Ele deve ser um tributador. Contínuo da glória de Deus. Porque o homem não tem poder. De mover vontade nenhuma. Mas Deus. Na sua benevolência. Quis usar o homem. Tanto que o Papa Leão 3 diz. E é por meio do homem. Que o homem deve conhecer. O caminho da salvação. E aí eu olho para o meu passado. Eu falo. Senhor. O Senhor me transladou. De uma vida de treva. Para poder. Realizar o bem na vossa igreja. Auxiliado por tua graça. E ver uma mulher dessa. Sair de uma vida tão medíocre. E desfrutar de uma comunhão contigo. Isso daí é a minha alegria total. Gluto. Nisso está o júbilo do meu apostolado. Ver a graça de Cristo. Pelo mistério do seu sangue. Porque Apocalipse 1.5 diz. O sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado. É a palavra encarnada viva. Pegando essa mulher e tirando. Isso daí para mim é a razão da minha alegria. Como que está hoje ainda? Viagens, pregações. Você tem diminuído pouco. Tem vindo firme e forte. Como que está aí o foco da missão hoje do Anderson Reis? Internet? Enviar? Como é que está? Durante 18 anos da minha vida eu fui um missionário itinerante de não parar. Teve ano que eu fiquei em casa quatro finais de semana. Mas era intenso. Apostolado, 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 apostolado. Quatro finais de semana no ano todo? No ano. No ano todo. No ano todo. E assim, Guto, eu lembro que teve um por cancelamento. Mas o Otávio é a agenda mesmo. Não estava nem aí. Vai marcar a barca. Marca, marca, marca. Guto, todo final de semana assim, com força. Acho que era só nessas festas assim. Teve ano que foi assim, frenético. E Guto, sinceramente, não era só final de semana não, hein, João? Durante a semana também. Porque você vai para uma diocese, você prega num final de semana e o pessoal aproveita para grupo de oração. É, isso mesmo. É sempre assim. Entendeu? Então, assim, era desse jeito. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a sentir muito angustiado. Porque é o meu dever de pai. Saia na sexta-feira, na madrugada. Por quê? Passagem mais barata. Então, pregadoras, os caras sempre estão tentando dar um jeito de, né, de economizar com a gente, né? Eu falo, os músicos são sortudos na igreja, né, cara? Vai tocar, grinha bem, tem hotel e tal. Não é pregador? É assim, ô meu Deus do céu. Madrugada e tal. Aí sai na madrugada. Eu não dormo bem. Chega lá, sábado e domingo prega. Volta na segunda, ou de manhã, ou de noite. Aí, terça-feira, eu tinha live. Quarta-feira, eu tinha um apostolado do texto dos homens. Falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida de marido? O que eu estou fazendo com a minha vida de pai? E aquilo começou a me dar uma dor tão grande. Porque eu falei, quando eu morrer, eu for me apresentar diante de Jesus, o meu primeiro dever não é o apostolado. Deus amou me perguntar como eu amei a minha esposa, como eu me comportei com ela e com meus filhos. E eu já vi muito filho de pessoas da igreja rodarem mesmo. E assim, eu sofro com isso. Porque, Guto, são vidas, são almas. E aí eu falei assim, não, isso daí não está certo. Eu foquei demais no meu trabalho na internet, foquei demais na editora. Hoje, graças a Deus, a editora cuida da minha família, cuida de nove funcionários. E eu, assim, graças a Deus, tenho uma flexibilidade de poder cuidar melhor da minha agenda. Então, eu saio bem menos. Trabalho muito, porque você sabe, Guto, produção de conteúdo na internet arranca o coro da gente. É fácil, logo. Não é fácil mesmo. Mas assim, o Guto, cara, quando esse negócio do meu pai ter me abandonado, eu desejei tanto casar e ter filho. Cara, eu sou extremamente apaixonado pelos meus filhos. E assim, eu me sinto tão realizado em poder estar com eles, mas com uma consciência do que eu ainda continuo fazendo isso. Mas é mais pela internet. Agora, a presença física eu diminuí bastante. E agora, vindo com outro bebê, eu não estou saindo. E depois que ele nascer, eu vou ficar um tempo cuidando da Thaís, porque ela tem umas complicações sérias de parto. Até o pessoal que está vendo, eu peço por favor. A Thaís tem muita complicação no parto. Ela já quase morreu, Guto. Sério mesmo. Rezem pela minha esposa. Ela chama Thaís Reis, para que nós possamos ter uma boa hora. E aí, depois de um tempinho, eu volto a pegar mais missão. Mas como antes, não. É. Isso é importante, cara. Através da internet também você consegue chegar bem longe, né? Com certeza. Eu fico vendo o tanto de produtor de conteúdo católico que tem por aí que faz um bem imenso. Com certeza. A minha convicção é essa, Guto. Olha, deixa eu falar um recado aqui para você rapidinho, lembrando que você tem a possibilidade de experimentar uma peregrinação, na verdade um retino espiritual, através da obra de Maria. Então, eu quero convidar você a considerar a possibilidade de você escolher um roteiro e viajar com a obra de Maria, né? Inclusive, agora em outubro, o Santo Flow está indo aí para o Congresso Internacional Mariano em Fátima e vai estar indo a Madre Kelly Patrícia, o Padre Fábio de Melo, o Padre Roger Luiz, o Márcio Mendes e outras pessoas também estarão conosco. Dia 26 de outubro, saio, você pode aí se preparar, entre em contato com tudo isso aqui que tem no WhatsApp, você pode falar também aqui no Instagram, eles vão entrar em contato com você. Altíssima qualidade daquilo que eles oferecem em relação a viagens e eu fui para o Santo Aos Marianos, voltei renovado. É uma experiência linda, você descansa o coração e tem realmente a oportunidade de voltar revigorado de uma peregrinação, que é uma oportunidade de encontro com Deus através de uma viagem. Então, aproveita aí e outubro agora tem um... ou então você escolhe um outro roteiro e aqui está o contato aqui na tela para você experimentar aquilo que eu vivi com altíssima qualidade e realmente com aquele carinho, aquele cuidado que a obra de Maria tem com todo o trabalho que eles realizam, tá certo? Caralho, pessoal, olha só, nossa senhora, olha isso aqui. No instante passa, né? No instante passa. Já há mais de uma hora que nós estamos conversando aqui, não? Caraca, pô. Você não comeu um provolone, só eu que vou chamar o de gordo. Você luta ainda, não? Você lutava, não lutava? Já cheguei a praticar jiu-jitsu, mas eu tenho um problema de arna de disco, tem um... É, cervical ou lombar? Lombar. Lombar? Eu tenho cervical. Eu faço academia. Ah, é? Você faz até hoje? Ah, por causa do diabetes. Ah, entendo. Vai, vai. Me diz uma coisa. Hoje, como você analisa hoje o Anderson pai, quarto filho já? Quarto filho, esposo, né? Que foi expulso de seis escolas, repetiu oito vezes, repetiu oito vezes. E hoje é um cara que precisou de anos, né? Pra Deus ir fazendo. Depois de convertido, amadureceu muito. Hoje é um cara que tem uma voz no Brasil forte de pregação, de evangelização, né? Como que você olha a sua vida hoje, cara? Quando você chega em casa, tem três filhos, agora chega no quarto, tem a esposa, não é? Tipo assim, o cara que todo mundo olhava e dizia, caramba, se mesmo com quatro, cinco anos já foi expulso. Qual vai ser o futuro e como vai ser e tal? Tipo assim, o sentimento que tem assim de você olhar e dizer, poxa, tem vida, tô pagando minhas contas, meus filhos. Sobrevivi, não é? Sobrevivi a tudo isso. Como que você analisa hoje aí a vida do Anderson Reis? Fui muito mal compreendido, errei algumas vezes, levei pancada, dei pancada. Como que hoje você caracteriza isso? Guto, tem um vizinho meu que ele me disse um dia algo que eu achei tão legal escutar aquilo. Fale assim, cara, ele falou pra mim, você era muito louco. Eu sempre tive muita dúvida da existência de Deus. Fale, cara, mas olhando a tua vida não tem como não acreditar que ele existe. E eu tributo tudo isso a uma graça muito grande. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aquilo que tá em Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Eu vejo que a minha vida é um transbordado do amor dele, da graça dele. E nessa gratidão de ver a minha vocação, porque eu sou realizado na minha vocação como pai, quando eu estou com meus filhos, quando eu estou com a minha esposa, vivendo aquilo, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu já vivi momentos de intensa alegria e felicidade de estando com as minhas crianças e romper num silêncio do meu interior um grito de amor a Deus, de olhar tudo o que ele fez na minha vida. E lembrar daquilo do Apocalipse 21, 5. Eis que renovo todas as coisas. Eu falo, Senhor, era pra mim, eu não sei o que era pra mim estar fazendo hoje. Mas quando eu olho pra minha vida, podendo dar testemunho, marido, com os meus filhos, eu até tinha te falado que a gente mudou pra Jaú, pra colocar meus filhos lá na escola, no Instituto Regina Tcheli, uma escola católica, cuidando das crianças, junto com a minha esposa. Você sabe quando fica difícil você falar em palavras? Uma gratidão, um amor a Deus profundo, um amor profundo a Nossa Senhora. Reconheço o Guto de verdade, os meus erros, as minhas falhas. Se alguém que estiver vendo esse vídeo, que eu magoei e eu falei alguma palavra, eu peço humildemente perdão. Peço que você me perdoe por alguma coisa, se eu prejudique a sua vida com algum comportamento meu. E tenho um desejo enorme de acertar. De acertar, de seguir nesse caminho de santidade, e de poder passar por esta vida sendo um testemunho do amor. Isso daqui é o que eu mais quero. As virtudes que eu mais busco na minha vida são do Guto. Perdão. É a humildade e a mansidão. Aquela em Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é tão bonito, né? O São Francisco de Salles diz que Jesus converteu aquela prostituta pelo olhar. E quando... Por essa mansidão, sabe? Fazer esse apostolado com a vida. Dar um bom exemplo. Claro, a gente discursa. Por isso que a vida seja um reflexo do amor, um reflexo da bondade de Deus. É isso que é a minha meta para a minha vida, para a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. E sempre, Guto, sempre, Guto, levar no coração a chama do amor à Virgem Maria, que é a paixão da minha vida. Eu morrei se salvar. Morrei pro céu. Que bom, que bom. O Anderson Reis, como você nunca viu. Brincadeira. Brincadeira. É ótimo, né, gente? Ele tem essa vocação mesmo, né? É bom fazer programa com ele, né? Nossa senhora. Cara, muito obrigado, cara. De coração. Foi uma conversa extraordinária. Quero muito agradecer a generosidade de você estar aqui gravando. Depois de um dia inteiro de trabalho. Os pés da esposa ali, ó, inchados. E tudo. Quantos meses? Cinco. Cinco meses. Já tá aí seis meses. Seis meses. Olha aí, tá chegando, hein? Tá chegando, né? Graças a Deus. A outra grávida desse homem nunca sabe, né? Então, nossa. É daí. Ela falou, eu ouvi. Eu tô de fono, mas eu ouvi. É aquilo. Brincadeira. E muito agradecido, cara. E você que tá aí pode escutar isso aqui. YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. A gente vai também colocar trechos no Instagram, no Kawaii, Tik Tok. E Anderson, obrigado, cara. Foi muito boa a conversa. Eu agradeço de coração a sua generosidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço muito. Queria mandar um recado pro seu povo. Pode? Fique à vontade, meu. Querido, vocês que estão assistindo a essa live, eu queria dizer de todo o meu coração que nosso Senhor te ama muito. Que Ele derramou todo aquele sangue na cruz por você. É um amor que todos os anjos do céu não conseguiriam lhe explicar. Acredite nesse amor, nesta misericórdia. Não deixa nenhum demônio do inferno, nenhum escrúpulo te apartar desse amor. São João da Cruz dizia, amor se paga com amor. A tua vocação nessa vida é amar a esse Deus acima de todas as coisas. E o caminho mais perfeito para que você possa fazer isso é o coração imaculado de Maria. A santa que propagou no mundo a devoção ao coração de Jesus, segundo o Papa Bento XV, você que está me vendo, ela se chama Santa Margarida Maria Lacocque. E Jesus disse para ela, eis que eu te confio ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus designos. Não há maneira melhor de você crescer no amor de Deus do que a devoção à Nossa Senhora. Jesus entregou para o seu discípulo predileto João a mãe dele. É um sinal de predileção quando você leva a Maria Santíssima para a sua casa. Porque ela vai te ensinar o caminho da virtude. Que Nossa Senhora possa ser rainha da sua vida, rainha do seu coração e rainha da sua família. Porque quanto mais entregue você for à Nossa Senhora, mais você vai adorar o seu filho Jesus. Que Nossa Senhora abençoe a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você está precisando, com a maior sorte de graças e bênçãos. É isso que eu desejo para você que está assistindo aqui do fundo do meu coração. Amém, cara. Amém. Que show. Maravilha. Olha, valeu Anderson. Muito obrigado a você que esteve conosco. A Thaís pela paciência de esperar ali sentadinha, cansada do dia todo. Obrigado a toda a equipe que está aqui. Agradecer também o pessoal das Caixas LIAX. Que colocaram um retorninho aqui para todo mundo escutar bem aí quem está passando. Olha como está bonito o som aqui, né? E toda a nossa equipe que hoje foi uma jornada muito produtiva de trabalho. Hoje, considera-se aí cinco, seis, sete. Média de sete horas de gravação hoje. Foi uma grande bênção. Graças a Deus. É para isso que a gente vive, para fazer o reino de Deus mais conhecido e consumir a vida por nosso Senhor. Anderson, valeu, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Fica por aqui mais um Santo Flow. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flow vai mostrar para você, no Santo Flow na estrada, toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização. É você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a Obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o Nosso Senhor. E a Obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então, você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros. Fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor, na estrada, toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina a Fátima, Santiago de Compostela. O Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização. É você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados? santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira Eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de, dentro da plataforma, ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então, vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então, vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. Clica no link. Vai lá. E você vai ver como vai valer a pena ir lá. A gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.